Música Boa noite a todos, com muita alegria que hoje eu represento o Vilela Verbel e Mente de Advogados, carinhosamente conhecido em Londrina e nacionalmente por BBM, e em nome de toda a equipe dos sócios que hoje não puderam estar presentes, agradeço a referência e o reconhecimento, e fica aqui o meu muito obrigado, ANSEC, pela noite de hoje.